Quando olho os seus olhos Não vejo a luz do amor Só sombras do passado Há um fogo que se apagou E é assim, nosso espelho se livrou É hora de se guardar Um segredo no coração Se chove lá fora Queima aqui dentro De vontade de te abraçar Amor, quando chove Minha maestria estará Por alguém que não vai chegar Quando ouço o teu silêncio Escuta o meu coração Bater, apressado e urgente Eu te querendo sem querer Cansado de sofrer Mas agora já é hora Dessa chuva Se chove lá fora Queima aqui dentro De vontade de te abraçar Amor, amor Amor, quando chove